Olá, Camamu! Olá, gente boa dessa querida e aprazível cidade! Que bom ter vereadores do Porto de Gil, ou Gil do Marcelo, quando faz. O que importa é saber que esse hoje, presidente da Câmara de Vereadores, se destacou como um dos grandes vereadores do município pela capacidade que tem de ser um grande líder e provou isso, mas, mais que tudo, de observar o importante papel que o vereador tem na defesa dos interesses do povo. Não tenho dúvida, esse será, mais uma vez, agraciado com o voto do povo de Camamu para continuar sendo vereador, defendendo os interesses de todo o povo dessa cidade, junto com Enoque e com Ju, que serão os próximos governantes do município. Legenda por Sônia Ruberti